Sim, é o TT-800. Fiquem calmos, fiquem todos calmos. Olá, meus queridos e minhas queridas Tolkien Talkers! Chegamos a esta marca incrível de 800 vídeos. E, para variar, essas centenas são sempre comigo. Antes de começarmos a falar de Harry Potter e companhia, já sabe como é que é? Deixe aquele seu like aqui, deixe aquele seu comentário, aquele ponto, aquele emoji, aquela frase de autoajuda, aquela frase de música dos anos 80, o que você quiser. Aliás, já se inscreve também e clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Neste vídeo eu vou fazer o Top 10 de elementos da saga Harry Potter que, segundo a minha percepção, foram inspirados pela Terra-média. Existem outros elementos além desse Top 10, mas eu escolhi esses porque são os mais chamativos para mim. Porém, a própria Rowling nunca admitiu nenhuma dessas inspirações. Ela, de fato, leu O Hobbit e O Senhor dos Anéis várias vezes ao longo da vida dela. Inclusive, quando ela mordou para Portugal, ela podia levar pouca coisa. Uma das coisas que ela fez questão de levar foi o livro do Senhor dos Anéis. E em diversos lugares, em revistas, entrevistas, sites ou mesmo biografias, diz que ela gostava muito de Tolkien, mas nunca falou, isso foi inspirado naquilo. Eu sempre quis fazer esse tipo de vídeo, mas eu não queria que ele fosse treta. Eu queria que ele tivesse um caráter de homenagem. Acredito que a Rowling não copiou nada, ela apenas se inspirou. E, de fato, isso me parece uma homenagem ao professor. É bom ver como Narnia, no caso a Rowling fala muito de Narnia, como Narnia e a Terra-média inspiraram e ajudaram essas novas obras de fantasia moderna e esses escritores a terem mais ideias e a expandirem os seus conhecimentos e os seus universos. Então, aqui nos comentários, sem treta com o amiguinho que gosta do Harry Potter. Até porque eu, por exemplo, gosto dos dois mundos. Tanto da saga do mundo da magia do Harry Potter, quanto da Terra-média. Então, você vai deixar um comentário aqui, deixa um comentário educado, legal, para a gente melhorar aí a nossa discussão. Vamos ao Top Ten! Na décima posição, temos brincadeiras linguísticas em nomes. J.R.R. Tolkien gostava de dois tipos de nomes para seus personagens. Os aliterativos e os de significado. Ao contrário das rimas comuns que acontecem no final das palavras, os nomes com aliteração são caracterizados pela repetição de sons dentro das palavras, como Bandobras Berra Touro e Bilbo Bolseiro. Tolkien fez isso em muitos personagens, assim como J.K. Rowling fez com Rubio Hagrid e Cho Chang. Os exemplos poderiam ser muitos, mas percebemos que Rowling, assim como Tolkien, pensava em nomes que unissem tanto sonoridade quanto estética e significado. A estética demandaria um vídeo dedicado, então vamos aos significados dos nomes. Tolkien costumava ter nomes élficos que eram dados pelas mães elfas, pois elas tinham uma certa premonição do futuro de seus filhos, como um sexto sentido mais aguçado. Desta forma, as elfas davam nomes que eram ligados aos destinos de seus filhos, como Fingrod, irmão de Galadriel, que era o sábio dos Noldor. Logo, seu nome significa o sábio. Porém, a outra maneira de dar nomes são pelos epítetos, ou seja, apelidos. Fingrod ganhou seu nome Felagund por ter escavado sua fortaleza na rocha, como Felagund significa o escavador de cavernas. A lista de nomes de Tolkien é imensa, mas sempre há esse tipo de carga cígnica nos nomes maternos, como nos apelidos de grandes feitos. J.K. Rowling fez isso basicamente em todos os nomes de seus personagens, mas ela não tem uma explicação coerente dentro do seu mundo, como é o caso do legendário de Tolkien. Ela chama Albus Dumbledore assim, mas não há uma explicação interna para tal. Fica evidente que Albus é uma forma de falar alvo, e que Severo Snape é uma brincadeira com Severidade e Snake, cobra. A lista de ambos autores é gigantesca. Para mim, essa é uma grande influência e pouca gente comenta sobre. Na nona posição temos Aranhas Gigantes. Tolkien e o Silmarillion nos mostra a monstruosa Ungoliant, que depois gera suas crias nefastas, sendo Laracna de O Senhor dos Anéis a mais famosa delas. Porém, em O Hobbit também temos crias de Laracna infestando Dol Guldur e o restante da Floresta das Trevas, também conhecida como Treva Mata. Em Harry Potter temos Aragog, uma aranha gigante que inclusive possui uma brincadeira com o nome Aranha. Rowling adorava usar elementos de latim e línguas latinas como base para seus nomes. Aragog também possui suas crias infestando a Floresta Proibida de Hogwarts. Na oitava posição, já que estamos falando de aranhas, temos a Floresta das Trevas ou Treva Mata em O Hobbit, infestada por aranhas e perigos. Já no Mundo da Magia, temos próximo a Hogwarts a Floresta Proibida, que é infestada de aranhas e perigos. Aqui, novamente, Rowling usa a literação brincando com as palavras em inglês, sendo Forbidden Forest, estética, som e significados balanceados no nome. Aproveitando que falamos de florestas, na sétima posição temos que em O Senhor dos Anéis, os hobbits são presos pelo Velho Salgueiro Homem, ou Velho Salgueiro, uma árvore antiga e com uma vontade maligna em seus ramos e raízes. Já na área externa de Hogwarts, existe o Salgueiro Lutador, que ataca o carro dos Weasley em A Câmera Secreta e possui um papel essencial em O Prisioneiro de Azkaban. Novamente, Rowling usa a literação aqui no original como Wopen Willow. Novamente, essa sonoridade se repetindo, logo na Terra-média nós temos o Velho Salgueiro e em Hogwarts nós temos o Salgueiro Lutador. Na sexta posição, Frodo é órfão, de pai e mãe, que morreram em um acidente. Desta forma, é criado por seu tio, Bilbo Bolseiro. Já Harry Potter também perde seus pais de uma vez em um mesmo evento trágico e desta forma é criado também pelos tios. Na quinta posição, elenco aqui o poder de invisibilidade que um anel dava a seu portador, mais especificamente a Bilbo, que só foi capaz de seus grandes feitos por ter esse artifício. Harry Potter usa por diversas vezes sua capa de invisibilidade para descobrir informações ou mesmo se salvar de situações críticas. O artefato faz parte de uma história lendária do mundo da magia constante no livro Os Contos de Beedle, o Bardo. Na quarta posição, temos uma dobradinha, pois em O Senhor dos Anéis, o Espelho de Galadriel pode mostrar visões do passado, presente e possível futuro. O aspecto do passado do Espelho é revivido em Hogwarts através da pinceira de Dumbledore, onde memórias podem ser vistas na superfície líquida. Sobre o presente e o futuro, temos o Espelho, que em Hogwarts mostra ilusões ou realizações de eventuais desejos de seus espectadores. Na terceira posição, temos a figura do Guia, do Mestre, que Gandalf representa na Terra-média para Bilbo e Frodo. Este mesmo sistema de um mago poderoso e muito velho, de barbas longas e brancas, se repete na figura de Albu Dumbledore. Até mesmo Albu lembra Alvo, que significa branco, e conecta-se com a outra forma de Gandalf, o branco. Na segunda posição, os Nazgûl, os Espectros do Anel, inspiraram os Dementadores da prisão de Azkaban. O maior poder dos serviçais de Sauron era o medo que eles infligiam, fazendo cavalos e outros animais fugirem, bem como os soldados abandonarem seus postos. A ideia dos Dementadores e sua aparência de mantos negros é extremamente similar aos Nazgûl. E a primeira posição, sem dúvida, é Um Anel, que inspirou as Orcrupsis. Sauron não poderia ser derrotado sem a destruição do Um Anel, que continha grande parte de sua essência e poder. Desta mesma forma, Valdemort conseguiu sobrepujar a morte enquanto tinha suas Orcrupsis. Na conclusão, reforço aqui o quanto eu gosto do trabalho da J.K. Rowling, seja tudo da saga Harry Potter, tudo da saga Cormoran Strike e outras obras aí, sou grande fã. Mas sou ainda mais fã da Terra-média. Acredito que as duas sagas possuem sabores diferentes e a gente tem que apreciar de maneira diferente. Ainda assim, digo que sem O Hobbit e O Senhor dos Anéis, com certeza o mundo da magia não existiria, porque tudo isso fez com que a Rowling pudesse cozinhar aquilo ali naquele caldeirão dela e assim dar vazão à sua criatividade. Acredito que a saga mais nova se inspirou muito na saga antiga de O Senhor dos Anéis, mas de maneira alguma seja uma cópia. E aí, vocês curtiram esses vídeos? Porque se vocês deixarem aqui no comentário, eu posso fazer mais 10 coisas de Harry Potter relacionado a Tolkien ou ao Legendário da Terra-média. Posso fazer de outras sagas, como Game of Thrones, como... Faz o seguinte, tem muita saga. Se você quiser, eu posso fazer aqui um top 10 de outras sagas ou esticar isso daqui. Deixa nos comentários, mas seja educado, sem falar mal da saga do amiguinho, hein? Deixa aqui aquele pedido. Se você se divertiu, deixa o like aqui. Faz uma baita diferença pra gente. Aliás, se inscreve no canal do lado, clica no sininho, fica de olho nas notifications, recebe aí os avisos no seu e-mail. Além disso, você pode ajudar o canal de diversas maneiras e eu gravei um vídeo explicando cada uma delas. Mas a parte mais legal de você participar aqui do nosso TT é sendo membro, fazendo parte da membership do TT e tendo acesso a conteúdo exclusivo, além daqueles que a gente já oferece aqui semanalmente. Você pode comprar seus livros e outros produtos com os nossos links na Amazon. A gente tem uma homepage dentro da Amazon, é só você clicar lá, você não vai pagar nadinha extra, mas você ajuda o canal. Você ajuda o canal sem custo adicional. Muito legal. Siga a gente nas nossas redes sociais e também me siga no meu novo canal, o Dragão Verde ou a Taberna Dragão Verde. Nós estamos fazendo leituras coletivas, já terminamos o Hobbit, e começamos ontem a Sociedade do Anel. Vai ser muito tranquilo, então você pode continuar fazendo as suas leituras corriqueiras e ainda levar um livro devagarzinho em paralelo. Que tal? Aqui também está o link e no final desse vídeo você pode conferir aqui nas laterais. Provavelmente vai ter o botãozinho para você se inscrever. Faz muita diferença para mim e você vai se divertir para caramba. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namári. Transcrição e Legendas Pedro Negri